Sozinha Quero ficar sozinha. Quero o som do silêncio a me falar tudo o que eu não consigo escutar. Esperarei por minutos, horas, dias, para ter o silêncio em minha companhia. A cada entra e sai, é um verso que vem e que vai. Brinco de pega-pega, em meio ao ruído que me deixa cega. Quando estiver sozinha, estarei acompanhada de meus pensamentos. E todo esse barulho se dissipará com o vento. Uma suave brisa envolverá o meu corpo, trazendo o sossego de que necessito. Surgirão versos bonitos, inspirados na paz de um coração que já foi aflito.